O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? Foi um pouquinho antes, acho que foi o dia 10 ou alguma coisa assim, mas agora em comemoração a nove anos eu atingi 3 mil inscritos, eu vou finalmente fazer o que várias pessoas tinham pedido, algumas devem ter até desistido de acompanhar o canal. Mas mostrar o que tem aqui atrás e tal. Bem, enfim, sem mais enrolação, vai ser um vídeo longo que tem bastante coisa, vou tentar mostrar os nichos, como que funciona, como que eu organizo mais ou menos essa bagunça organizada que está aqui atrás, ou desorganização bagunçada. Vocês vão dar o nome e aí eu vou comentando alguma coisa ou outra que eu vou ressaltar, que acho legal dessa aí, vou lembrando também. Então se prepara para um vídeo bem longo, nesse final de ano de 2023, comemoração dos 3 mil inscritos, comemoração de nove anos, comemoração de final de ano e de natal também, né? Já que está no meio de todas essas datas. Então vamos para um corte agora e a gente dá continuidade. Bem, estou com a câmera na mão agora e aqui dá para ver um pouco melhor a estante. Deixei a escada aqui do lado porque eu vou subir. Basicamente o que a gente tem são três colunas. Essa primeira coluna aqui da direita, ela tem... É a pilha de não lidos, está dividida entre editoras mais ou menos. A pilha do meio é a pilha do que eu já li. Já tem resenha no canal ou tem resenha em algum lugar. Ou são revistas um pouco mais antigas do que o próprio canal do Presto, então não tem resenha, mas tem bastante coisa aqui. Eu guardo mais capa dura ou coleções que eu destaco. As mensais, as mais antigas, os formatinhos estão todos lá na casa dos meus pais que eu já mostrei no outro vídeo. Vou linkar o vídeo no final. E aqui tem mais livros, livros de... Depois eu mostro melhor, mas história da arte, patrimônio, história de Campinas. Os quadrinhos estão tomando lugar também nessa parte onde tem o livro de arquitetura. Os livros não lidos, que é basicamente questão de literatura, terror e fantasia, ficção científica. Os livros lidos, mesma temática, inclusive com RPGs. E os livros de viagem. Esse aqui é mais da minha esposa, mas também que a gente viaja para vários lugares. Ou que quer viajar, tem os guias e outras coisas aqui. Então, basicamente, tem essa aqui a minha coleção e aí a gente vai subir naquele primeiro nicho. Vou pegar aqui a escada e você vai ver... É uma altura bem considerável aqui. Olha só, são duas fileiras, na verdade, de livros que a gente tem aqui. Então, tem coisa pra caramba. E isso aqui, como eu disse, é um material que eu fui acumulando, comprando, acabei não lendo. Olha só, tem teia de aranha. Um material um pouco mais recente aqui, da Comic Sony. Golpe da Barata, o Haska Shaq, que eu não sei como se pronuncia. Três Sombras, que é da Veneta. Mas o DMZ é uma série bem legal, que eu acabei só lendo o comecinho, nunca terminei. Vampiro Americano, Transmetropolitano. Aqui vem muita coisa da Vertigo. Fábulas, Monstro do Pântano, Saga, tá aqui pro lado. Tem esse daqui do concreto também, que é bem interessante. E aí, se a gente for puxar lá pra trás, tem Liga Extraordinária, Tio Patinho. E outras, outras coisas mais. O Crumb, tem coisa da E-Made, o Hat Queens. Enfim, tem bastante coisa. Depois eu vou dar uma organizada aqui, que tá um caos. Aqui mais pra baixo, tem mais coisa da Vertigo e já começa a coisa da DC. Bem, tem todo o material dos 952, do Lanterna Verde. Que na época eu não li, mas logo que terminou os 952, eu ganhei numa promoção. Todas as revistas. E ficou na minha pilha de leitura eterna. Tem Dai, que é uma compra recente, que eu comprei o 3 e 4 numa promoção. Mas o 1 e o 2 não consegui encontrar. De jeito nenhum, mais barato. Aí, claro, vocês vão vendo outras action figures que eu tenho aqui, espalhadas. O Batmirim, que eu tô tentando deixar ali de pé. Aqui, esses coisinhos que eu ganhei de presente. Aqui atrás tem um pouco de 952, também. A Injustiça. Material encadernado em inglês também. Da DC e um pouco de Vertigo. Tem esses encadernados também do Homem Animal, que eu comprei tudo em inglês. Que, putz, faz... Quando eu tava na faculdade ainda, encontrei num sebo os três primeiros encadernados. Que é da fase, justamente, do Morrison. E ele tava... Na época eu paguei uns 10 reais cada encadernado em inglês. E muito antes de imaginar que isso aí seria publicado aqui no Brasil. Valeu muito a pena. Nossa, tem mais um caído aqui. Esse é um boneco de metal, um cavaleiro. Aqui, essencialmente, DC. Tem desde o... Coisa do Arqueiro Verde, aqui atrás. Que vai ser publicado agora, aqui no Brasil. Olha só. Esse aqui já é Kevin Smith, mas... Essa aqui é a edição... A última edição, edição número 8. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Que é da série Caçadores, né? Do... Do Mike Grell. Só pra vocês verem um pouco da capa. Isso aqui vai ser publicado, eu não lembro... Que formato. Espero que seja grande saga. Já nem lembro mais. Sociedade da Justiça, Liga da Justiça. O material que eu fui comprando, tudo encadernado em inglês. Alguns mais bonecos, tanto da... Dos... Tanto da DC, quanto da Marvel e de... E de Senhor dos Anéis, aqui. E aqui embaixo, tem um pouco de Superman. Pilha de Superman, pilha de Batman. Mais Batman. Lá atrás tem... Esmóvel, tem uns encadernados do Flash. Liga da Justiça Internacional também tem a versão em inglês. Jimmy Olsen, que eu comprei depois. Ainda tá... Tá pra ler, mas eu quero ler bastante. Aqui, Starman. Eu tenho Starman, os primeiros dois volumes do Omnibus. Em inglês, o terceiro volume em português. E vocês vão ver, a minha coleção é bem assim, é bem Frankenstein. O que eu puder ter... Eu quero ter a leitura, mesmo que esteja atrasada. Mas eu quero ter o material pra ler. E aí eu não me importo muito no formato. Embora, às vezes, eu sinta um pouco de falta de uma certa... De um certo padronização. Mas, enfim. Eu deixo isso de lado. Eu deixo isso de lado pra comprar mais revistas. Mais e mais, né? Desesperador, acumulador total. Aqui, Marvel. A gente tem tanto coisa da X-Men, Cavaleiro da Lua. As várias coisas da Salvat, que foram lançadas. Aquelas caixas de clássicos que a Panin publicou. São bem legais. Tem um material aqui. As Action Films também são bem... Bem legais. Eu gosto delas bastante. Embora, eu só compro quando está muito barato. E já faz um tempinho. Vocês vão ver. Eu comprei uma recentemente. Que está na outra pilha. Olha, Spider Girl. Isso aqui tem que ser publicado aqui no Brasil. Com urgência. E é uma pena que a Panini deixa de lado. Mas é um material bem bacana. Bem. E aí a gente desce aqui. Tem as revistas, tanto mangás, quanto revistas da Bonelli. Dump, a coleção do Dump, tanto da 85, até o volume 7, quanto a uma coleção do Dump que eu tenho em espanhol. Que aí vem para... até o volume 7 tem X números. Depois eu tenho esses outros números para completar. E logo, logo eu volto a comprar o Dump da 85 para dar continuidade ao personagem. Aqui todos os Agor na nova série que saíram. Na verdade os 12 primeiros. Tem ainda o 13 e o 14. Nossa, o 13 não está aqui? Mas isso aqui é material lido. Esse, esses do Dump, os espanhol não. O material aqui da Pipoca e Danquim, principalmente Pipoca e Danquim. De mangás históricos, que eu gosto bastante dessa linha de mangás históricos. Quem acompanha o canal está sabendo já. Adam Wilde, Mágico Vento, mais Agor, Agor Extra. E aí se eu conseguisse tirar o que está aqui atrás dessas revistas, a gente tem muito mais material de Bonelli, principalmente. Olha só. Aqui está para ver... Mate Mister, Mister No. E do lado, Samurai X. Então tem tanto mangás quanto revistas da Bonelli. Esse Mate Mister e o Mister No é da coleção da Record, que eu tenho também. E aí a gente vai para o que já está lido, para aquele material que vocês... Grande parte já foi mostrado. Então sempre em duas ou três colunas. Essa aqui é o quadradinho da Bonelli, embora ele acabe indo para o outro lado. Tem tanto Tex, Dillandog, Mate Mister. Esse é o Dillandog Nova Série, o Dillandog Série mais antiga. E aí ele vai crescendo daqui para cá. Tem Dragoneiro Perdido. Dragoneiro está mais para trás. Tem o material Lucas. Lucas, eu quero muito que volte para cá. Volte a ser publicado. Vamos ver se a editora Red Dragon volta mesmo ano que vem. Cheyenne da 85, Coney Island. Real Noir está aqui atrás. Tem o Samuel Stern, que é um puta material legal, que nem é Bonelli, mas é italiano. Foi publicado dois números só pela Grafite. Aqui mais coisas. Lá atrás tem Julia, tem Mate Mister, tem Dillandog, tem Tex. Tem outras revistas de vários outros títulos. Black Death, Napoleon, aqui em cima. Sobe um pouco para a editora 85 também. Morgan Lost, Cassidy, Mister No. Olha só. Bem, todo esse material eu já falei super bem dele. Tem essas memorabilhas que vão se acumulando e vão se perdendo no meio das revistas. Capitão América. O material da Miss Marvel, que é bem bacana, Shambhala, esses materiais mais clássicos que eu comprei na época do Capadura, Homem-Aranha ou outro. Tem muita coisa de revista em inglês que eu comprei muito em evento, ou então em fórum, que eu pagava 10, 15 reais, 30 no máximo, dependendo da revista. E que valeu bastante a pena na época que as revistas poderiam não sair e que agora o preço está absurdo, mas eu cheguei a pagar um material bem legal. Aqui, tipo, o surfista prateado do Duny Slott vale bastante a pena, né? Com o Michael Redd desenhando. E ele está quase tudo em inglês que eu tenho. A única coisa que eu não tenho em inglês é que o finalzinho da fase foi publicado no Guerra Secretas, Os Últimos Dias do Surfista Prateado. E aí depois, daqui, a gente vem para o Thor também. Deus do Trovão, Carniceiro dos Deuses, que é uma fase bem bacana. Aqui atrás tem tanto o... Deixa eu tirar essas coisas daqui da frente. Olha só, tanto Pantera Negra quanto Hawkeye, né? O Gavião Arqueiro, que foi publicado depois aqui no Brasil. O Planeta Hulk. Olha só, mais mangá que não está cabendo lá. Mandala de Fogo, Lenda de Mossache, que é mais recente. Aqui os polêmicos História do Oeste 1 e 2. Para quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando de polêmico para mim. Mulher Maravilha e Superman estão a mais aqui. É a mesma coisa o Cassidy. Mas porque eu não consegui colocar. Aqui aquelas coleções da Marvel Graphic Novel, né? O One Graphic Novel, alguma coisa assim. Do Thanos, X-Men. Teve algumas publicações. Era uma época também, nos 2018, mais ou menos. 2019, que teve muito encadernado em capa dura. barato, que valia a pena, que dava 25 reais, 30 reais no máximo. E lá atrás, eu não vou, não estou tirando as coisas para... Porque senão vai demorar mais ainda para gravar e tal. Mas são as sagas da Marvel. Eu tenho várias delas também, tanto em inglês quanto em português. Então tem Guerra Civil, Secret War, Guerras Secretas. São duas guerras diferentes. Duas guerras secretas diferentes. O Marvel, a revista do Cabela Vermelha. E aí por assim vai. O Batman caiu. Do lado de um relógio de sol. Você vê que é bem heterogêneo aqui. Aí a gente sobe para DC. DC aqui a gente tem os Black Label, da vida. Batwoman, que é bem interessante. Também as sagas da DC. Na Millennium, tem Crisão das Infinitas Terras, Invasão. Sagas da DC dos anos 90, principalmente. Tem a Zero Hora. A Lois Lane, Superman e Lois Lane. Foi o casamento que eu falei, acho que recentemente. Flash, que estou gostando bastante. Milões Lindos. Olha só que maravilha. Esse aqui é um bonequinho do, do, olha, um motoqueiro, um Batman motoqueiro. Que eu comprei numa banca que achei baratinho. E esse aqui é a Republic... Esse aqui que foi o Action que eu comprei recentemente, que é o Presto. Saiu uma coleção do Caverna do Dragão já faz um tempinho. E pintou por 69,90 lá na Amazon. E era obrigatório a minha compra. Bem, enfim. E aqui a gente tem tanto o universo do Sandman, que foi legal, né? Se... A nova empreitada no Sandman. Rorschach, Alvo Humano, ainda não comprei o segundo volume. Flash do Mark Waid, versão em inglês. Aqui é Tom King, né? Basicamente. A Lois Lane. Mais Tom King. É... Eu sei que tem muita gente que reclama, mas eu gosto bastante das histórias do Tom King. Hitman, a outra história do universo DC. E aqui em cima... É jogo de tabuleiro. Eu sou muito viciado em jogo de tabuleiro. Jogo muito menos do que gostaria. Mas eu acho bem legal. E aí tem alguns jogos, tipo esse Start Meep, eu que fiz pra um TCC de design gráfico. Tem alguns jogos que eu fiz, por exemplo... Ai, onde que eles estão? Aqui. O Sawé. Já comentei aqui no canal, né? Tanto o Sawé, quanto aqui... Não, esse daqui não. Não sei onde está o outro 10 dias perdidos. Mas enfim, tem esses... Esses jogos que estão aqui e estão em muitos outros lugares. Aqui é onde eu não conseguia mais colocar. Atrás dessa camada que eu não vou conseguir tirar, A gente vai encontrar alguns encadernados da DC da década de 2010. Ou da década de 2000. Que a Panini fez de comemoração dos 70 anos da DC. E essas coisas. E é um material que era mais barato. E trazia uns resgates históricos bem legais. Mas era um momento diferente, né? De publicação. Bem, subindo aqui, tem vários. Aí começa a misturar tudo. Tem tanto vertigo quanto material... Espanhol não, como é que chama? Era espanhol, mas é argentino. Que é da... Putz, fugiu o nome. Arrisco a editora. Aqui, Museu do Chabutê. Tem muito Pipoca e Nanquim. Eu gosto bastante do catálogo da Pipoca e Nanquim. Olha só os outros. DMZ, Y, Último Homem. Juan Buscamares. Noir, da Trim Fantasma. Esse aqui é o Requiem. Viking Zumbi, que é da Thay. Infiel. Notas sobre Gaza, que fiz um vídeo recente. Hellblazer, lá atrás. Aquele capa cartonado ainda, no formato papel jornal. Conan. Gosto muito do Conan. O Omnibus que está sendo lançado. O Conan da Dark Horse é muito bacana mesmo. O BPDP está logo aqui. Lá atrás tem mais Pipoca e Nanquim. Bem, tem um pouco, né? Deadwood Dick, Mr. No. O Gibra, com destino adiado e o voo, o voo alguma coisa, como é que chama? O voo do corvo. Celestia. Mas tem também Sandman, um pouco escondido aqui atrás. E aqui é a mesma mistureba. Você tem tanto Preacher com Ex Machina ou Camelot 3000. O Camelot 3000 é uma série, uma história bem legal do Brian Bolland. que eu acho que vale bastante a pena ler. Não é Mike Bars, Brian Bolland. Que é um futuro distópico, que mistura uma sociedade de vigilância com as histórias de cavalaria. Aqui é um pouco mais da Disney. Está lá atrás. Mas tem aqui, não sei se dá para ver aqui especificamente, mas tem bastante Hellboy e Conan atrás, nessa linha de trás. E aqui na frente a gente encontra as publicações, principalmente da Bonelli, né? Tirando o Procurado, mas é quase, tem o Espírito Bonelli, mas Monolito, Lavanda, Fator Z, Sangue e Gelo, Apocalipse. Algumas do Tex Graphic 9, alguns do Texone, Martin Misteroni, aqui, Júlia, Xambara, enfim. Tem bastante coisa. E aí do resto, dá para passar mais rápido. Por exemplo, lá para aquele lado, eu sou formado em História, estudei bastante Patrimônio, principalmente Patrimônio de Campinas. Então tem tanto História da Arte, né? Eu sou, o doutorado é em História da Arte, então tem tanto coisa. Livro de História da Arte, quanto livro de Patrimônio e História de Campinas. Essencialmente isso. E alguns outros livros teóricos também. Aqui nessa parte, a gente tem muita coisa de arquitetura. Dentro da minha formação, que eu fui para a área de Arqueologia e no estudo de Patrimônio, eu estudei muito Arquitetura também. Pelo menos teoricamente, eu não sei construir casa, mas teoricamente eu estudei Arquitetura. E aí acabei migrando para cá a parte de revistas do continente africano, que são muito poucas. O Boni veio para cá. Alguma coisa da editora Risco, Conrad, que é material da América Latina. Tentei trazer a América Latina para cá e brasileiro. Tudo que tem de Brasil, de quadrinho nacional que eu tenho aqui em casa, está nesse buraco aqui. Ou grande parte. E aqui, livros ainda não lidos. Tanto muita coisa da Aleph. Alguma coisa da Darkside e outras editoras, desde Jurassic Park, tem os filhos de Urim, Silmarillion. Aqui tem o Stephen King, que eu tenho que ler, esse aqui sobre escrita. Mais teórico, mas tem o Stephen King mais recente, tem o Hellboy. Faca na Água, que é bem legal. Lovecraft, tem bastante coisa de Lovecraft. E as coisas lidas, Ursula Le Guin, despossuídos. E as coisas lidas, vem tanto material de RPG. Tudo isso aqui, tudo isso aqui é RPG. Aqui a gente tem três livros, que são do Pipoca e Nanquim, antes deles serem editora. E vamos falar sobre filmes. Aqui atrás, isso aqui é mais um jogo. Aqui atrás tem Terminator, a Roda da Eternidade, que é do Neil Gaiman. A Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs. Que acaba não tendo continuidade. O livro do Guilherme Del Toro. Depois virou série. Hellraiser. Ursula Le Guin, muita coisa. Ursula Le Guin, Felipe K. Dick, Isaac Asimov. Alien. Material bem legal. Esse livro vale bastante a pena, olha só. Ele é mais teórico que é o Bienvenidos. Um passeio pelos quadrinhos argentinos do Paulo Ramos. Que é da editora Zarabatana. Ele vai fazer um histórico sobre quadrinhos argentinos. Então é um bom panorama. Pelo menos que vai pegar os anos... Até os anos... Início dos anos 2000. Acho que tem bastante coisa. Aqui que eu passei meio rápido, mas só pra mostrar algumas outras Action Figures que tem. Pra esse lado. Uma Action Figure e outras memorabilhas. Que a gente tem pra esse lado. Aqui mais algumas. E depois termina com essas... Esses outros livros que são mais como guias e tal de viagem. Mas não termina nisso. Eu tenho outras... Outras duas pilhas de quadrinhos. Uma tá logo aqui do lado. A gente começa... Aqui é só Star Wars. Tem lá um boné... Um... Cabeça de batata Indiana Jones. Mas é essencialmente Star Wars. Tanto livros... Aqui na parte de cima. Quanto as revistas. Revistas que a Panini tá lançando atualmente. E as revistas que foram lançadas pela editora Planeta da Agostinho. Bem... Pra continuar... Além dessas... A gente anda um pouquinho mais pra cá. E aqui tá uma bagunça do lado do meu computador. Onde eu faço a edição dos vídeos. Que tem... É tanto... Bem... Uma coisa que eu tô devendo terminar. Que eu não consegui mais tempo. É o Universo Milestone. O segundo Compendium. E tem a última leva de histórias que eu precisava ler. Mas algum material que eu já li. Tanto a parte do Incao, Conan, Storm. Storm é uma publicação que vale muito a pena vocês conhecerem. Que tá sendo lançada pela editora Tundra. Quanto o material que eu não li ainda. Tipo o Hitman. Edição 3 e 4. Essa aqui. As edições da Mulher Maravilha mais recentes. O Asa Noturna. As Pennyworth que eu comprei. Por causa da... Que eu tô assistindo a série. Aqui a gente vai a Casa do Destino. Tem Park Chess. Contos Ordinários. Texts que eu acabei recebendo da Mitos. Que eu tô... Bem, nem comecei a ler. Tem um ano de leitura de texta mensal. Revista do Paulo Freire. Revista do Pobre Fobia. Que é sobre o Padre Júlio Ancelotti. Aqui é a caixa do Caberno Dragão. Mais material aqui. Tanto Cidade Pequenina. Os Guardiões. Goia. Como o Ken Parker. Tem o Dragoneiro também. Pra esse lado. Atrás tem mais coisa. Eu não terminei de ler o Battle Angel. A Little Last Order. Eu li só as primeiras edições. Gosto, mas... Putz, eu acabo me perdendo em tanta leitura. Pra dar prioridade a uma coisa. Dar prioridade pra outra. Acabo deixando algumas coisas que eu queria mesmo ler. E aqui mais alguns memorabilhas que eu tenho. Que às vezes já deve ter aparecido em algum vídeo. Ou não. Enfim. E esse foi... E aí tem alguns... Ah! Aqui embaixo. São todos os DVDs. E aqui embaixo tem mais quadrinhos da Bonelli. E aí tem uns Bonelli Italiano. Lá atrás. Além de Fantasma. E tal. Também material meio lido. Meio não lido. E enfim. E é isso. Essa aqui é a minha coleção. Prometi que ia fazer. Quando chegasse nos 3 mil. Demorou pra chegar nos 3 mil. Mas enfim. Cá está. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem. De algum quadrinho. Sei que eu passei super rápido. Mas algum quadrinho que vocês tenham gostado. E que queiram... Que eu leia mais rápido. Que eu faça um vídeo. Comente mais rápido. Aí eu posso fazer... Criar essas prioridades. Pra além das revistas. Que eu já... Que eu acabo pegando aleatoriamente. Por gosto mesmo. Que eu... Que eu acabo curtindo. Se quiserem que eu fale sobre jogos. Inclusive. Eu tenho vários aqui pra falar. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo. Assinham o canal. Assinham o chapéu do Presto no Facebook. Me sigam no Instagram. Na roupa Presto. Onde eu falo sobre filmes e séries. Tenho o Nick Damos. Qualquer compra no Nick Damos. Ajuda muito o canal. A trazer e fazer... Resenhas diferentes. De material diferente. Eu tô fazendo um zoom. No Presto. Só pra fazer o tchau. E até o... E tem o Fortaleza Quântica. Que é o podcast. Onde eu e o Mixon. A gente conversa sobre filmes, séries e quadrinhos. Faz várias entrevistas. E são episódios atemporais. Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.